Música Muito bem, a partir de agora nós falamos aqui Direto do Shopping Iguatemi, na cidade de Campinas Para acompanhar com vocês o evento que marca oficialmente A chegada do Natal em um dos principais centros comerciais do Brasil Depois de 10 anos, Carolina Bonafé está aqui comigo, gerente de marketing Armou a chegada do Papai Noel Faziam 10 anos que o Shopping não tinha um evento que marcasse a chegada dele Todo mundo estava com saudade, pelo jeito deu certo Deu certo, gente, que emoção, que alegria, que loucura É isso aí, então depois de muito tempo a gente está fazendo essa ação específica Que marca a abertura do nosso Natal, a abertura da decoração Mas principalmente a chegada do Bom Velhinho até Iguatemi Campinas O Shopping completou esse ano 35 anos de história E é um desafio a cada ano você incrementar, trazer coisas diferentes Enfim, para o Natal, que normalmente tem um tema só Mas esse ano, com a chegada do Papai Noel, deu uma movimentada diferente Bastante, com o tema, né, o Natal em Iguatemi Campinas Um presente para você A gente fez essa festa que começou hoje no finzinho, no iniciozinho da noite, às 18 horas Com o passeio de uma banda natalina tocando um jazz muito gostoso Com os clássicos, né, que já começou a aquecer os nossos corredores Chamar o público para isso E um fator, assim, muito especial, né, uma surpresa que a gente fez para o público Que foi de entregar os gorrinhos para as crianças, né Todo mundo queria os gorrinhos de Natal Todo mundo queria, e foi incrível, porque quando a gente finalmente chegou com o Papai Noel Às 7h30 na nossa portaria principal Já tinha muita criança esperando Muita criança esperando com gorrinho, e não só crianças, muitos adultos também A ideia era isso, de tornar, assim, o consumidor, nosso cliente, fazer parte da nossa festa Somos só nós que organizamos a nossa festa feita por vocês Então, assim, vocês estavam aqui presentes e estavam fazendo essa festa com a gente Aí o Papai Noel chegou, a gente passeou pelos corredores Aí fomos até uma outra grande surpresa Parecia popstar o Papai Noel, fechou o tempo, isso que é legal Exatamente, tivemos que fazer um cordão de isolamento E ficarmos caminhando pelos nossos corredores Até chegar ao primeiro grande momento da festa Que foi o nosso coral Um coral e uma orquestra natalina, Adel Chiaro Que interpretou nove clássicos durante 30 minutos natalinos Muito, muito emocionante É legal porque ficou o coral tocando e todos os andares assistindo A parte mais emocionante Foi, todas as varandinhas, né? Porque os três pisos conseguiram visualizar aquela apresentação Foi muito especial O Papai Noel ficou ali, fez uma abertura Saudou todo mundo, agradeceu a presença Finalmente abriu o nosso Natal Os personagens que estavam ali próximos também E aí a gente continuou o passeio dele Até que finalmente ele veio até aqui No nosso trono Para poder conversar e receber as crianças Com vários pedidos Eu já estou aqui com a minha cartinha Já vou, daqui a pouco eu vou dar uma afastada na criançada Para fazer o meu pedido Também sou filho de Deus Temos todos que fazer pedido E uma outra coisa muito especial que a gente fez Que a gente programou aqui Que foi uma surpresa muito boa para todo mundo Era só a nossa equipe mesmo Foi sigilo total A gente fez um verdadeiro show de neve Que assim que o Papai Noel chegou Começou a receber as crianças A gente fez esse show que aconteceu aqui atrás No nosso Jardim de Inverno Fazendo nevar no Iguatemi Campinas Aliás, esse Jardim de Inverno do Iguatemi É um dos locais mais bonitos hoje no shopping É uma delícia Ele é muito charmoso, né? Paisagismo A gente fez uma iluminação especial agora natalina Estamos com algumas luzinhas ali Temos um Papai Noel sentado Para poder conversar Fazer companhia para as crianças É um lugar muito agradável Ao ar livre, né? Que recebe bastante assim Meio ambiente, preservado É uma delícia E para você que está aí nos assistindo Quer saber o que vai acontecer daqui para frente O Papai Noel acabou de chegar Vai ficar aqui durante todo o mês de novembro E também dezembro Venha com a criançada fazer o seu pedido Conhecer a decoração de natal também Quantos metros tem aquela árvore lá? Dez metros Temos a árvore feita todas de caixa de presente E além daquela decoração tradicional No terceiro piso lá Que tem o trenzinho Que a pessoa pode dar uma volta, né? Isso, interativo É uma grande novidade para esse ano também Então as crianças e adultos Podem fazer um passeio pela decoração Conhecendo ela Vendo os detalhes da árvore Através de um passeio gratuito de trenzinho Porque normalmente o natal ficava restrito Aquele espaço lá Do terceiro piso Mas agora se espalhou pelo shopping O shopping está maior Se espalhou O Papai Noel fica agora do outro lado Isso Então ele fica aqui no segundo piso, né? Da nossa área E ele recebe as crianças desse lado No terceiro piso na nossa praça de eventos Fica a nossa cenografia principal Temos espalhados pelos corredores Alguns mini cenários E também uma grande oficina Muito legal Uma oficina de cartinhas para o Papai Noel Para que a criança possa desenhar E também fazer seu pedido Que fica localizado Numa grande caixa de presente Para ela poder também participar dessa festa Isso que é mais legal E não esquece Nós falamos na semana passada E vou reafirmar Tem uma parte virtual dessa ação também Que os pais podem participar Enfim, que é muito legal a interação dos pais Poderem criar uma A ilusão ainda maior do Papai Noel Poder visualizar o Papai Noel No ambiente da casa da criança É isso mesmo Ela deve acontecer ainda agora No mês de novembro Vai ser uma oportunidade Estará disponível Tanto no nosso aplicativo Quanto no nosso site O pai vai poder Fazer uma brincadeira Para que o Papai Noel Possa efetivamente Visitar a casa dessa criança Vai ser muito legal Então pelo aplicativo O pessoal Os pais Na verdade Podem saber Como é que vai funcionar essa ação Exatamente Lá a gente vai ter Toda a mecânica de funcionamento Para que ele possa realizar Esse sonho das crianças De ter o Papai Noel Mais pertinho deles Até eu vou querer Para você que vier aqui então Vamos ter o que a partir de agora Corre todos os finais de semana Tem várias ações Várias ações Então a gente todos os dias Tem a decoração com trenzinho A oficina de cartinhas Também funciona Direto até o dia 24 E essa banda natalina Que esteve presente aqui hoje Ela terá outras 10 apresentações Que no nosso site Vocês conseguem conferir Basicamente sábados e domingos Mas vocês conseguem identificar As datas corretas de apresentação E o show de neve também Que acontece sempre ao sábado Vai acontecer outros dias Outros dias Outras 10 apresentações 2 horas por dia Na verdade são outros 10 dias Com 22 apresentações E uma queda de 20 minutos de neve Para que todo mundo possa aproveitar Opa Então aí você já arrebanha Já a criançada Combina Já vem de van Vem todo mundo junto Faz um ônibus Enfim Traz todo mundo Vale a pena Visita o Papai Noel Que está aqui Faz o pedido Manda sua cartinha É uma oportunidade única Única Momento mágico Momento muito gostoso do ano Para todo mundo Para a família A gente está aqui preparado Para receber todos vocês Carolina Bona Fé Obrigado Parabéns mais uma vez O Natal Negotemi já chegou E você é o nosso convidado E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto